A General Motors vive atualmente um momento de transformação no Brasil. Após ver sua linha nacional ficar atrasada em relação aos modelos da alemã Opel, a marca norte-americana enfim começa a mudar radicalmente seus compactos Chevrolet. Nesta 26ª edição do Salão de São Paulo, a montadora promove a estreia da nova geração da picape Montana, feita sobre a mesma plataforma do hatch Agile. O utilitário é o segundo fruto do projeto Viva e usa o mesmo conjunto mecânico do Agile, formado pelo motor 1.4 flex de 102 cv com álcool e o câmbio manual de 5 marchas. Outra estreia importante da GM na edição 2010 do Salão de São Paulo é a releitura moderna do famoso musical car Camaro. O esportivo de visual arrojado finalmente chega ao país de forma oficial, após atuar inclusive nas telonas como robô Bumblebee da saga hollywoodiana Transformers, outro destaque do stand da montadora na mostra. O cupê será oferecido apenas na versão mais apimentada, a SS, que é movida pelo poderoso motor 6.2 litros V8, capaz de desenvolver fortes 406 cv de potência e pesados 55,6 kgfm de torque. Para segurar tamanho ímpeto, o musculoso Camaro SS usa rodas enormes de 20 polegadas e freios de alta performance da marca Brembo. Sua máxima é de elevados 250 km por hora, limitada eletronicamente. O preço para levar este ícone para casa? Nada menos que 185 mil reais. A GM também aproveita o Salão de São Paulo para mostrar mais dois modelos inéditos. Um deles é o sedã Grande Ômega, que nos últimos meses esteve ausente do mercado brasileiro e volta a vir da Austrália na série que leva o sobrenome do ex-piloto Emerson Fittipaldi, bicampeão mundial de Fórmula 1. A edição especial do sedã produzido pela Holden, divisão australiana da GM, custa 128 mil reais e traz interessantes aprimoramentos estéticos e mecânicos. E a quarta atração relevante da GM em São Paulo é a versão aventureira do hatch Agile, batizada de Cross Sport. O modelo experimental foi montado junto com o Celto White de apelo esportivo para mostrar as diversas possibilidades de personalização dos hatches a partir de acessórios de fábrica. O estilo segue dos rivais de visual lameiro, como apliques plásticos ao redor da carroceria, pneus de uso misto com rodas pintadas em preto, aerofólio e rec no teto. Entre outros destaques, a GM mostrou ainda o sedã Malibu na versão 2011 e o avião RS, um conceito de design arrojado, feito sobre o hatch compacto e mostrado no Salão de Detroit no início do ano.